Fala galera intensiva, o meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper, hoje o nosso Sunday Paper de número 145 e no Sunday Paper de hoje a gente vai falar sobre a associação entre mobilização precoce e déficits cognitivos de longo prazo. Não esquece antes da gente ir aqui para o vídeo de já deixar aquele joinha para me dar aquela moral, me dar aquela ajuda, clicar nesse setinha que tem aqui embaixo aqui para você compartilhar esse vídeo aí com a sua turma, esse vídeo aqui que é muito interessante não só para a gente da fisioterapia, mas pessoal de terapia ocupacional, qualquer pessoa que trabalha em UTI, né, então compartilha aí com a sua galera. Bom, artigo de hoje publicado na The Lancet Respiratory Medicine, que tem um fator de impacto de 102,642. E o contexto, né? Bom, os problemas cognitivos eles são bastante comuns nos nossos pacientes críticos, eles podem acometer até 50% dos pacientes que internaram por choque ou insuficiência respiratória aguda. O tempo de delírio que os pacientes têm durante a internação parece ter relação com o surgimento e a duração dos déficits cognitivos também. E aí a gente tem aí medidas farmacológicas e não farmacológicas para tentar evitar ou tratar esses problemas cognitivos. E aí o problema é que as medidas farmacológicas até agora a gente não encontrou nenhuma que seja capaz de evitar ou tratar esses problemas. Já as medidas não farmacológicas, uma das que se destacam é a mobilização precoce. Então a mobilização precoce aí a gente sabe que ela é segura e viável, a gente já tem estudos mostrando que ela pode reduzir a duração do delírio em 50%, ou seja, reduzir a duração do delírio pela metade, né? Esse aí é o estudo do Scheikert, que tá um dos primeiros Sunday Papers aí que a gente fez. Então ele mostra isso. E a mobilização precoce também pode prevenir déficit cognitivo, evitar que os pacientes evoluam com déficit cognitivo ou se recuperem mais rápido. Mas será mesmo? Então o objetivo desse estudo aqui foi estabelecer se a mobilização precoce poderia reduzir as taxas de comprometimento cognitivo e outros aspectos da incapacidade em um ano após a doença crítica, né? Por isso que são os desfechos aí de longo prazo que ele tá interessado. A estratégia PICUT dele foram os pacientes críticos, ventilação mecânica a menos de 96 horas, né? Por que a menos de 96 horas? São até 4 dias. Se a gente tá falando de mobilização precoce, a gente tem que iniciar o quanto antes, né? Então ele colocou aqui que se o paciente tivesse até 4 dias de ventilação, dava pra incluir ainda no estudo e ele ia considerar isso como precoce. E esses pacientes tinham que ser considerados independentes, né? Então ter um bartel acima de 70 no momento da admissão aí. O grupo intervenção foi o grupo que fez mobilização precoce, o grupo controle, o grupo de cuidados habituais, né? Que nesse caso não ia fazer a mobilização até pelo menos sair da ventilação mecânica. Os desfechos. O desfecho primário, né? O de principal interesse foi o déficit cognitivo. Ele também avaliou fraqueza adquirido na UTI, a independência funcional e a qualidade de vida dos pacientes. O time point de interesse era na alta do hospital ou após um ano, né? Por exemplo, o desfecho principal era como que tava o déficit cognitivo desses pacientes após um ano de alta da UTI. Então o desenho do estudo foi um estudo randomizado, controlado, onde o avaliador era cego. O estudo unicêntrico foi realizado no hospital da Universidade de Chicago. Aqui a gente tá vendo o fluxo, né? 1.222 pacientes avaliados para elegibilidade, 200 foram randomizados, 100 para cada grupo. Então esse grupo que fazia mobilização precoce, o que ele fazia? Ele recebia atendimento de fisioterapia, terapia ocupacional, que durava entre 25 e 30 minutos por atendimento e eles tinham um protocolo progressivo, que basicamente era o mesmo protocolo lá do estudo do Shikert, tá? Então procurem aí o estudo do Shikert aí no canal, um dos primeiros Sunday Papers que tem. E aí era um protocolo progressivo, começavam com os exercícios no leito, indo para a beira do leito, sentar na poltrona até levantar e caminhar. Então o que que ele viu, né? Tempo entre intubação e a primeira sessão de fisioterapia ou terapia ocupacional, no grupo controle demorou 4,7 dias, no grupo mobilização precoce demorou 1,1 dias. E aqui a gente já vê uma diferença interessante, né? Lá no estudo do Shikert, aqui no grupo intervenção demorava, se eu não me engano, 1,4 dias e no grupo controle demorava 7,4 dias. A gente vê que mesmo o grupo controle, né? Já diminuiu o tempo. Número diário, né? De sessões, então os pacientes do grupo controle tinham zero durante a ventilação mecânica e zero durante a admissão na UTI, só começavam a receber as sessões de fisioterapia ou terapia ocupacional lá na enfermaria, provavelmente, enquanto o grupo controle durante a ventilação teve uma média aí de duas sessões, durante a UTI quatro sessões e durante a hospitalização cinco. Duração do delírio na UTI, zero dias para o grupo mobilização e um dia para o grupo controle. E a proporção de dias, né? Com delírio, zero por cento para o grupo mobilização e 25% para o grupo controle. Então a gente vê que o grupo intervenção teve menos delírio e menos tempo em delírio comparado ao grupo controle. Com relação ao tempo de ventilação mecânica, o grupo intervenção, o grupo mobilização precoce, 2,7 dias e o grupo controle 3,4 dias. Aqui também a gente vê uma diferença interessante lá no estudo do Scheikert, que lá o grupo controle teve seis dias de ventilação, enquanto o grupo intervenção teve três dias. Então aqui a gente vê uma pequena diminuição do grupo controle controle e uma diminuição já aí bem significativa, né? Para o grupo controle. Tempo de internação na UTI, 4,7 dias versus 5,6 dias. Então basicamente um dia de diferença e o tempo de internação no hospital, né? Basicamente foi igual. Com relação ao destino de alta, né? Para onde esses pacientes iam de alta, a gente teve uma mortalidade aqui, ó, 3% maior para o grupo intervenção, né? Que não foi significativo, mas a grande diferença aqui tá na proporção de pacientes que foram para casa, ó. No grupo controle, 36% dos pacientes foram de alta direto para casa, enquanto no grupo mobilização precoce, 52% dos pacientes foram embora direto para casa. Então uma proporção maior de pacientes indo embora para casa, sendo assim, menos pacientes precisam passar por esses outros locais aqui, que geralmente são instituições relacionadas a reabilitação. Então aqui, ó, vendo o nosso desfecho primário, que era déficit cognitivo um ano após a alta. No grupo controle, a gente tinha 43% dos pacientes com déficit cognitivo ainda, né? Mesmo depois de um ano, enquanto no grupo mobilização precoce, 24% dos pacientes. Então praticamente aí, é 20% a menos, né? Para ser mais exato, menos 19,2%, né? A diferença entre os dois grupos. Então realmente a mobilização precoce previniu o déficit cognitivo ou ajudou a recuperação mais rápida nesse déficit cognitivo após um ano da alta. E o score do MOCA, né? Que é o Montreal Cognitive Assessment, que era o teste que eles usavam para avaliar o déficit cognitivo, pontuação de 26 no grupo mobilização e pontuação de 23, sendo que o ponto de corte era justamente um MOCA menor que 26 como déficit cognitivo. E aí óbvio que isso aqui, né, tá 26 e 23, porque isso aqui é a média, né? Com relação aos desfechos na alta do hospital, o déficit cognitivo na alta hospitalar, ó, 69 versus 54%. Então a gente vê que na alta hospitalar o déficit cognitivo era maior já no grupo controle, e aí depois de um ano de 69 foi para 43%, e no grupo mobilização precoce de 54% na alta hospitalar caiu para 24% após um ano. Então aqui a gente vê uma redução de 30% e aqui a gente vê uma redução aí de aproximadamente 26%. O score do MOCA, né? Ó, 20 no grupo controle, 23 no grupo mobilização precoce. Fraqueza adquirida na UTI na alta do hospital, ó, 38 versus 21%, então o grupo que fez mobilização teve menos fraqueza adquirida na UTI. A independência funcional, 47% dos pacientes do grupo controle saíam do hospital independente, enquanto 67% do grupo mobilização precoce saiu do hospital independente. Quando a gente olha para a qualidade de vida, ele separou aqui no score físico, né, e na parte de saúde mental, então a gente vê, ó, 39% dos pacientes do grupo controle relatavam déficit físico, enquanto 29% do grupo mobilização precoce relatava déficit físico. Já para o déficit de saúde mental, ó, 22% do grupo controle relatava, enquanto 13% do grupo intervenção, né, o grupo mobilização relatava déficit na saúde mental. Então eles tinham uma melhor qualidade de vida, tanto na parte física quanto na parte de saúde mental. Um ano depois, né, de alta desse paciente, a fraqueza adquirida na UTI no grupo mobilização era zero, e no grupo controle era ainda 14%. A independência funcional aqui meio que se igualava, né, os 62% e 65%, e com relação à qualidade de vida, na parte física ainda tinha uma diferença grande, ó. No grupo mobilização precoce, 8% dos pacientes que ali relatavam déficit físico na saúde física, enquanto 30% do grupo controle relatava déficit físico. Já na parte da saúde mental, não teve diferença, né, o 9% versus 7%. E aqui, para a gente comentar sobre os eventos adversos, né, já que isso ainda está muito à tona devido ao Team Study, né, a gente vê que aqui o grupo mobilização precoce teve mais eventos adversos, ó. Teve 6 pacientes que apresentaram eventos adversos e no total foram 7 eventos adversos, ó. Arritmia, arritmia não, né, taquicardia, hipotensão, taquipneia, desaturação, uma perda de uma PAI e uma perda de um tubo retal, de uma sonda retal, né. E aí, óbvio que isso aqui deu uma proporção maior, né, deu estatisticamente significante, então o grupo intervenção, o grupo mobilização teve mais eventos adversos, mas olhando para a natureza desses eventos adversos e o que ele pode ter resultado, né, entra naquela história do risco-benefício. São poucos pacientes com evento adverso, né, 6%, com poucos eventos adversos, só 7%, e a maioria deles aqui a gente sabe que é só colocar o paciente de volta na cama ou numa cadeira que, por exemplo, taquicardia, hipotensão, taquipneia, desaturação tendem a ser resolvidos. Quantos dispositivos invasivos? Esses dois dispositivos invasivos são simples, né, um só de monitorização e o outro é uma sonda retal, aquela que recolhe, né, os dejetos do nosso paciente, né, o famoso número 2, então é só repassar esses dispositivos invasivos, tá bom? Então, conclusão, mobilização precoce é a primeira intervenção que demonstrou melhorar o comprometimento cognitivo a longo prazo, a qualidade de vida e a fraqueza neuromuscular em pacientes que receberam ventilação mecânica. São desfechos muito difíceis de mudar, tanto a curto quanto a longo prazo. A longo prazo a gente tem poucos estudos que vêem impactos de intervenção, né, então aqui a mobilização mostrando intervenção a longo prazo, tanto na parte cognitiva, qualidade de vida e na parte da fraqueza, beleza? Então, não esquece de deixar aquele seu joinha antes de sair desse vídeo, compartilhar clicando na setinha que tem aqui embaixo da janela, deixar o seu joinha, comentar e pede para algum amigo aí se eu se inscrever e traz mais gente aí para o canal e eu agradeço muito. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!